Lembro-me de gols assim no futebol. Já aconteceu, já aconteceu, não é inédito, mas de qualquer das formas é raríssimo, sem dúvida. Ainda há pouco falava-se precisamente por causa da forma de, por vezes, o Arturo Augusto não jogar tão bem com os pés. Hámos de falar nisso, ainda há pouco o Bruno, e ele a continuaria a fazer o gol do empate. Emate de Sori Mané, e agora o golo do Moreirense. É o golo do Moreirense. O golo do Moreirense é loucura. Por parte dos adeptos do Moreirense, nas pancadas, aos 71 minutos, o Moreirense coloca-se outra vez na frente do marcador. É um grande golo de Sori Mané, e uma vez mais, com muitas dificuldades, de Arturo Augusto. Mas neste lance, o guarda-redes do Moreirense bem pode queixar-se de azar, porque a bola, de facto, faz ali um arco que acaba por trair o guarda-redes da formação fogaceira, que no minuto anterior tinha celebrado de forma infusiva um golo do Outro Mundo, um golo de baliza a baliza. De Sori Mané, o capitão de equipa dos Cónigos, a empurrar novamente a formação do Moreirense para a frente do marcador. O Moreirense está de novo na frente.